Olá meus amigos que acompanham o portal Tim Francisco, a verdade é que ontem por volta de 10 e meia da noite houve um episódio no prédio Extermineu, no bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul os moradores tiveram que sair rapidamente, evacuar rapidamente o local porque as informações iniciais eram de que o edifício estava vindo abaixo eu estou com o Taka Wackenhagen, ele mora exatamente no edifício que houve o estrondo que os moradores tiveram que evacuar rapidamente o que aconteceu ontem à noite? Conta pra mim Taka Bom dia Tim, na verdade sim, eu estava deitado, estava assistindo televisão e daí de repente deu uns estouros, barulho, mas não me importei no momento com aquilo e daí em seguida comecei a escutar gritos de pessoas e coisas e também fiquei meio assim e daí em seguida, como aqueles gritos continuaram, aí eu fui na janela verificar o que estava acontecendo e deitava todo o povo embaixo gritando que o prédio estava caindo e nesse momento, eu que achava que era um pouco corajoso ou coisa me fiquei em desespero, na dúvida se o que eu tinha que fazer se eu tinha que pular, se eu tinha que correr pela escada com a perna fraturada, fiquei apavorado ali com a situação sim, graças a Deus, o pior não aconteceu mas a gente teve que se invadir do local foi uma situação bem complicada o que disse a Defesa Civil para vocês? no momento eles tinham mandado evacuar o local saímos de lá, hoje manhã cedo a gente retornou para o local e aí a Defesa Civil foi lá e liberou o local mas o prédio apresenta algumas rachaduras? foi o bloco 8, né? sim, o bloco 8, teve rachaduras na parede de apartamento e chegou a estourar o piso, assim, de erguer o piso todo, né? foi uma cena assustadora não, foi um negócio... cara você já tinha presenciado algo semelhante? uma situação em que tivesse tanto estresse, tanto medo? nada, não imaginava passar por uma situação dessa e eu achava que eu iria me comportar de uma maneira diferente mas tranquilo, né? então, tipo assim, hoje, perante a eles, né? que dizem, que entendem, tá tudo certo mas eu me coloco como pai de família as pessoas que vão trabalhar e ficam os filhos lá como é que você vai ficar numa situação daquela lá? quer dizer, os moradores estão apreensivos ainda? então, tá todo mundo apreensível grande parte da maioria dormiu na área de festa eu fui dormir na casa da minha tia, né? só que assim, o pessoal não vai voltar pra lá diz eles que eles vão entregar um laudo que tá tudo ok mas como é que a pessoa pode dizer que tá tudo ok com parede, rachando, com piso, estourando e dizer que é tudo normal ah, eu vou assinar o responsável pela defesa civil não foi falar com a gente foi um responsável do condomínio lá que tratou a gente muito bem e coisa, né? só que assim como é que você vai se sentir seguro no lugar daquela lá? eu não fico é, quer dizer, você e os moradores de lá não tem mais segurança em residir no bloco 8 diante das circunstâncias que se apresentam não, de maneira nenhuma conversando lá com mães e famílias que vão trabalhar, que ficam os filhos em casa como é que uma mãe daquela vai ficar segura que tá tudo bem pra depois, um dia que acontecer alguma coisa o laudo não paga a vida o laudo não paga a vida então não tem nada eu, sinceramente, não consigo entender mas eles deram alguma explicação técnica pra essas rachaduras acomodação de solo alguma coisa assim ou não? não, disse que é normal é normal? é normal é normal porque trabalha, né? trabalha e daí isso é normal é normal a gente perder o filho o que adianta depois de uma indenização ou o quê? essa pergunta que eu coloco eu digo, é tanta coisa na verdade a vida do ser humano perante isso não tem mais valor nenhum e o que esses moradores vão fazer? quer dizer, não querem voltar diante das circunstâncias que se entendem porque todo mundo tá com receio vão ter que procurar alternativo sim, vai ter que é uma situação complicada você sabe são pessoas tudo de pessoas simples isso, pessoas simples que estão lá que dependem do trabalho e não tem dinheiro pra se acomodar num lugar melhor então, tipo assim é uma situação complicada fica entre a luz e a espada isso, é tipo assim, a polícia é tipo assim é até bom ao lado da imprensa participar porque leva uma pressão a mais, né? mas é que nem eu disse ah, perante eles foram lá e simplesmente tiraram a faixa de segurança e tá tudo ok mas eu pergunto tá mesmo? tantos casos que já aconteceu né? e como é que fica a vida dessas famílias? eu moro lá sozinho morava eu vou sair e essas pessoas que tem lá que tem família que todo mundo fica preocupado isso, fica preocupado porque tipo assim mas a cena foi terrível é que nem eu disse eu fiquei numa situação que eu não sabia se eu pulava ou se eu descia pela escada e eu imagino os pais com as crianças deve ter sido uma cena de horror crianças chorando os pais apavorados porque tava todo mundo achando pelos estouros que deu tinha ia cair ia cair eu vou buscar o representante da defesa civil pra que ele possa falar a respeito obrigado por conceder essa entrevista eu que agradeço porque assim a imprensa é algo a mais que é algo que pode pode levar a gente a ter um um pouco mais de segurança eles se sentem pressionados eles podem tá certo né? podem tá certo mas assim eu já mexi com construção não pode tá correto estourar rachar a parede estourar piso você vê aparatamento lá que ergueu o piso todo o corredor soltou o piso eu pergunto pra quem entende isso é normal? é não nos parece né? ok eu conversei com Taka Wackenhagen ele que mora ou morava no bloco oito do edifício Esther Menel Esther Menel em Nereu Ramos onde aconteceu esse episódio que ele acabou de relatar se você quiser saber mais informações sobre Curupá Jaraguá do Sul e toda a região basta acessar diariamente o portal timfrancisco.com.br grande abraço pra todos